Sejam muito bem-vindos aqui, você que vai prestar, vocês que vão prestar concurso para agente comunitário de saúde aí no seu estado, já marcou a prova, esse final de semana tem prova, ou para você que está aguardando chegar a prova aí no seu município, já está se preparando, hoje a gente vai fazer um simulado com 10 questões que normalmente caem nas provas para agente comunitário de saúde, então se prepara, senta-se, acomoda e estuda junto comigo, deixa eu me apresentar para você, meu nome é Leonardo, eu sou Leo Sobral, agente comunitário de saúde no Rio de Janeiro, então fique esperto aí que eu vou te ajudar a passar no concurso público para a ACS aí no seu município e na sua região, tá bom? Antes já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, vou fazer uma maratona de vídeos aqui a gente vai falar muito sobre isso, então se inscreve aqui no canal se for o seu interesse, aqui em cima você está vendo o meu Instagram, me segue lá no Instagram, arroba Leo Sobral, me segue lá no Instagram e a gente vai trocar uma ideia por lá também, posto alguns conteúdos lá relacionados ao trabalho do agente comunitário de saúde mas no vídeo específico de hoje, nós vamos fazer então esse simulado e eu não quero te enrolar então deixa o seu like aqui, se inscreve no canal, me segue no Instagram e vamos então que você já está vendo aí na tela um simulado em que a gente vai começar a estudar um pouco, deixa eu só virar um pouquinho minha câmera aqui aqui, bom, descentralizei, você já está vendo aí na tela que a gente tem um simulado e eu separei aqui as 10 questões que normalmente caem nas provas do agente comunitário de saúde e nós vamos passar uma a uma, vou te dar a resposta correta aqui e você vai sair daqui um pouco mais preparado para essa prova, tá bom? Então busque questões semelhantes aí enquanto você continuar estudando se aprofunde mais sobre o tema, normalmente perguntas do mesmo assunto caem mais vezes na prova então vocês já sabem que uma pode puxar a outra, tá bom? Então vamos lá, primeira questão que você já está vendo aí na tela questão número 1 todas as alternativas abaixo estão dentre as atividades que o agente comunitário desenvolve com as gestantes exceto, você precisa sempre prestar atenção no final da pergunta ou da afirmação, tá bom? porque olha só, é o final que vai dizer o que eles querem saber todas as alternativas abaixo estão dentre as atividades que o agente comunitário desenvolve com as gestantes exceto, ou seja, de todas essas quatro aqui, ó uma delas o agente comunitário de saúde não desenvolve então vamos lá letra A orienta medicamentos de alívio das dores comuns nas gestantes letra B orienta todas as gestantes sobre a importância de fazerem o pré-natal letra C acompanha todas as gestantes através do cartão da gestante e letra D estimula o aleitamento materno bom, vou de baixo pra cima e a gente vai chegar na resposta certa, beleza? estimular o aleitamento materno é uma das coisas que o agente comunitário de saúde faz o que significa isso? é incentivar a mãe a amamentar o seu filho no peito ou seja, o leite que ela produz principalmente nos seis primeiros meses esse leite é suficiente para o desenvolvimento da criança então sim, o agente comunitário faz isso daqui o agente comunitário também acompanha todas as gestantes através do cartão da gestante quando você passar no concurso tomar posse lá do seu cargo você vai trabalhar muito com o cartão da gestante porque é nele que você vai ver se ela foi nas consultas se tem algum atraso se ela faltou alguma consulta como está o desenvolvimento do neném tudo isso são informações que tem dentro do cartão da gestante então sim, o agente comunitário de saúde faz o acompanhamento de todas as gestantes através do cartão da gestante letra B orienta todas as gestantes sobre a importância de fazerem o pré-natal isso aqui eu nem preciso falar é a nossa obrigação enquanto agente de saúde incentivar todas as mulheres gestantes a fazerem o pré-natal o que é o pré-natal? é o acompanhamento e a garantia de que ela vai ter tudo o que é necessário para o desenvolvimento do seu bebê todas as consultas todos os exames teste rápido junto com o seu companheiro também que também faz o teste rápido que vai detectar sífilis HIV, entre outras coisas mas a resposta que está pedindo aqui que não é atividade do agente comunitário de saúde é essa daqui letra A o agente comunitário de saúde não orienta medicamentos de alívio isso aqui é coisa do enfermeiro e do médico nós não podemos de forma alguma receitar nenhum tipo de medicamento então letra A é a resposta que a gente vai dar quando formos questionados vai estudando aí vai salvando salve esse vídeo para você assistir outras vezes mas fique esperto fique esperto aí tá bom? questão número 2 a implementação do sistema de informação da atenção básica o SEAB em substituição ao sistema de informação do programa de agentes comunitários de saúde trouxe avanços concretos no campo da informação em saúde assinale a alternativa incorreta preste atenção na prova preste muita atenção porque normalmente as pessoas sabem responder o que quebram elas são as pegadinhas então assinale a alternativa incorreta sobre tais afirmações então dentre as quatro aqui qual é a que está errada e a gente vai ver agora então a implantação do sistema de informação da atenção básica é reorganização dos casos de evasão escolar e má alimentação essa é a letra A letra B estabelecimento progressivo da informação letra C microespacialização dos problemas de saúde e das intervenções letra D utilização mais ágil e adequada da informação então vamos lá gente se a gente está falando de sistema de informação a gente está falando de algo que nos traz informações a respeito de coleta de dados então eu já vou dar logo a resposta errada aqui que é a letra A com toda certeza não a gente não faz no sistema essa reorganização dos casos de evasão escolar e de má alimentação a gente não identifica isso nos nossos sistemas no trabalho do agente comunitário de saúde tá bom e quando se trata de informações de sistema de informação a gente estabelece de forma progressiva as informações então a gente está sempre colocando alguma coisa sempre acrescentando sempre de forma progressiva sempre aumentando o número de informações microespacialização dos problemas de saúde e das intervenções claro a gente consegue perceber a partir das informações que a gente coloca dos nossos pacientes nos cadastros aonde estão em alguns espaços micro áreas você vai ouvir muito essa palavra quando você começar a trabalhar micro área aonde estão os problemas de saúde e onde a gente vai conseguir intervir determinados problemas onde tem maior incidência de hipertensão onde tem maior incidência de diabetes a gente vai saber isso à medida que a gente alimentar esse sistema que é o CIAB e letra D aqui utilização mais ágil e adequado da informação se a gente tem as informações todas concentradas no mesmo lugar a gente consiga a gente consegue perdão usar de forma mais ágil e adequado essas informações quando forem necessárias então questão 2 resposta errada aqui ó incorreta lembre-se disso é a letra A com toda certeza vamos então para a letra para a questão número 3 vai estudando aí se preparem vamos lá questão 3 sobre as ações preconizadas para hipertensão arterial algumas são específicas do ACS exceto ou seja qual dessas quatro aqui não é uma ação preconizada para o agente comunitário de saúde vamos lá estamos falando de hipertensão tá bom em linhas gerais grosso modo conhecido popularmente como pressão alta vamos lá letra A o que não é então preconizar para que o agente de saúde faça realizar a verificação da pressão arterial em todas as visitas letra B esclarecer a comunidade sobre os riscos das doenças cardiovasculares e da hipertensão letra C estimular a participação dos hipertensos em grupos educativos e de atividades físicas letra D rastreamento dos hipertensos no seu território então a gente vai ver aqui o que é que está errado aqui ó a alternativa errada é a letra A assim como o agente comunitário de saúde não faz não passa receita de medicamentos para pacientes ele também não faz a ferição ou a verificação da pressão arterial isso está para mudar existe um curso técnico em andamento para os agentes comunitários de saúde e nós seremos capacitados para fazer isso alguns e alguns municípios já fazem isso não de forma oficial mas já fazem mas no momento até o momento da prova se essa pergunta cair para você tenha certeza que o agente comunitário de saúde não faz a verificação da pressão arterial então essa daqui ó exceto essa essas duas aqui a B e a C ela faz parte de uma ação educativa e o trabalho do agente comunitário de saúde também é trabalhar a educação em saúde na população então sim letra B letra C a gente faz e a letra D rastreamento dos hipertensos no seu território a gente faz quando a gente vai cadastrar um paciente que chega novo por exemplo a gente tem que perguntar para ele se ele faz uso controlado de algum medicamento e ele vai falar olha eu uso losartano eu uso um lodipino então você já sabe que esse paciente é hipertenso lá no seu cadastro você vai ticar lá que ele é hipertenso isso é um rastreamento então é sim atribuição do agente comunitário de saúde calma aí que está acabando já chegamos na 4 vamos lá se prepara aí sem preguiça vamos lá questão 4 sobre o peso das crianças recém-nascidas é incorreto afirmar que peso das crianças tá bom gente recém-nascidas é incorreto afirmar que letra A o peso ao nascer pode ser um indicativo de algum problema de saúde durante a gestação letra B as crianças que nascem com mais de 2,5 kg tem maiores riscos de apresentar problemas de saúde letra C os bebês que nasceram acima de 4 kg podem ser um indicativo de mães que apresentaram diabetes gestacional e letra D nos primeiros dias de vida o bebê perde peso e isso é normal então aqui é incorreto afirmar que letra B com toda certeza as crianças que nascem com mais de 2,5 kg tem maiores riscos de apresentar problemas de saúde isso é incorreto não é verdade até porque é comum os bebês nascerem de 2,5 kg pra cima tá então essa é a resposta incorreta é normal tá bom não há risco nenhum pra saúde nascer com mais de 2,5 kg essa letra A aqui ao nascer pode ser um indicativo de algum problema de saúde durante a gestação o peso pode ser de fato pode ter um peso muito baixo então ele diz alguma coisa e tal letra B aqui bebês que nasceram letra C perdão bebês que nasceram acima de 4 kg podem ser um identificativo de mães que apresentam diabetes gestacional nada a ver não tem relação do peso do bebê com a diabetes gestacional uma coisa é o bebê outra coisa é a mãe do bebê tá bom então não tem nada a ver e a letra D nos primeiros dias de vida o bebê perde peso e isso é normal sim todo bebê nasce um pouquinho inchado e é normal que ele perca ali umas 300 gramas 400 gramas isso é comum porque gente eu não só estou dizendo pra vocês a resposta errada ou a certa mas estou detalhando as outras porque pode ser que na sua prova não caia exatamente assim mas enquanto eu estou detalhando você pode ter uma resposta lá na sua prova então por isso estou dando detalhes tá bom estou me aprofundando bastante aqui com vocês e a quinta questão a gente vai ver aqui com base essa aqui está ligada a legislação tá bom cai bastante coisa de legislação na prova se vocês quiserem alguma outra dica deixe aqui nos comentários para eu saber que eu trago um vídeo novo sobre isso vamos lá com base na portaria 2488 de 21 de outubro de 2011 deixa eu só aumentar aqui por favor gente só um minutinho pronto com base na portaria 2488 de 21 de outubro de 2011 uma equipe de agentes comunitários de saúde nas unidades básicas de saúde se constitui por letra A dois enfermeiros para perdão dois enfermeiros para até no máximo 24 agentes comunitários de saúde e no mínimo 10 um enfermeiro para até no máximo 12 agentes comunitários de saúde e no mínimo 4 um veterinário para até no máximo 12 enfermeiros e no mínimo 4 agentes comunitários de saúde um auxiliar de enfermagem que é a letra D para até no máximo 22 agentes comunitários de saúde de cara eu já quero eliminar aqui com vocês essa daqui letra C não tem veterinário na atenção primária tá bom na saúde e na atenção estratégia de saúde da família não tem veterinário então quando você lê veterinário algo relacionado agentes comunitários de saúde já elimina tá errado tá bom talvez essa seja a questão em uma outra pergunta aqui no caso ela não é aqui ele quer saber o que constitui uma equipe de agentes comunitários de saúde é importante você saber que quem lidera os agentes comunitários de saúde no processo de trabalho são os enfermeiros tá bom então se cair na sua prova quem lidera o agente comunitário de saúde no processo de trabalho enfermeiro ou enfermeira tá bom e a resposta certa aqui ó é essa aqui ó letra B um enfermeiro para até no máximo 12 agentes comunitários de saúde e no mínimo quatro por que no máximo 12 e no mínimo quatro no máximo 12 porque é um enfermeiro só pra lidar com 12 profissionais e no mínimo quatro então pra não ficar nem muito nem pouco nem ficar cansativo demais além da conta para o enfermeiro então a resposta com toda certeza é um enfermeiro para até no máximo 12 agentes comunitários de saúde no mínimo quatro essa é a equipe que constitui o trabalho do agente comunitário de saúde tá bom fiquem espertos questão 6 são orientações a serem dadas sobre os cuidados com o bebê no banho exceto ou seja o que você não vai orientar o que você não pode orientar no momento em que o bebê está no banho olha só o banho deve ser diário e nos horários mais quentes podendo ser várias vezes no dia principalmente nos lugares de clima quente é importante testar a temperatura da água antes de colocar a criança no banho letra C depois do banho deve-se enxugar o bebê principalmente nas regiões de dobras para evitar assaduras e letra D devem ser utilizados óleos industrializados e talco na pele do bebê após o banho e essa daqui eu já vou dizer qual é a resposta errada letra D de forma alguma a gente vai indicar um produto industrializado para um bebê primeiro que o agente comunitário de saúde ele não pode indicar nada lembre-se disso nós não fazemos receita não indicamos medicamento nem tão pouco óleo industrializado ou talco na pele do bebê mas sim né se está muito calor a letra A nos momentos mais quentes do dia dê banho na criança afinal de contas ela vai sentir esse calor e o banho é uma forma de baixar a temperatura do corpo é importante testar a temperatura da água senão a criança pode se queimar então a B está correta e aqui ó depois do banho deve-se enxugar bem o bebê tem sim que secar muito bem o bebê para evitar as assaduras então a resposta errada da questão 6 é essa daqui ó óleos industrializados e talco na pele do bebê não quem deve sugerir isso orientar receitar é um médico ou enfermeiro se houver a necessidade e aí ele vai passar ali o medicamento ou o óleo correto né para a criança estamos acabando questão 7 todas as alternativas abaixo estão dentre as atividades que o agente comunitário de saúde desenvolve com as crianças exceto vamos lá identificar as crianças com diarreia e promover o uso de soro de sais de reidratação oral b incentiva a incentiva a vacinação e acompanha o esquema de vacina das crianças através do cartão da criança já falamos sobre o cartão da criança então você já sabe que essa resposta está certa não é essa que a gente está caçando aqui identifica logo no início as crianças com infecções respiratórias agudas encaminha as crianças ao serviço de saúde quando necessário e acompanha as crianças para que fiquem logo curadas e letra D cadastra todas as crianças de 0 a 5 anos não sendo necessário o registro do número de crianças por idade no cadastramento que faz da família o ACS e a resposta errada aqui é essa daqui cadastra todas as crianças de 0 a 5 anos nós fazemos sim o cadastro de todas as crianças mas a gente precisa ter essa separação de idade delas crianças de até 2 anos crianças de 0 a 6 meses crianças de 1 a 2 anos de 2 a 4 anos então a gente faz sim então o agente comunitário não desenvolve dessa forma aqui o trabalho tá bom e questão 8 a equidade é um dos principais perdão a equidade é um dos princípios doutrinários do sistema único de saúde o SUS e tem relação direta com os conceitos de igualdade e de justiça conforme a constituição federal assinale a alternativa em que esse princípio está integralmente descrito o princípio que a gente está falando é de equidade eu vou ler primeiro as questões e você vai entender o que é equidade e vai ver como vai ser fácil responder muitas pessoas confundem equidade com igualdade e não é semelhante vamos lá letra A no âmbito do SUS é a garantia do atendimento integral ao usuário considerando que o direito à saúde supera as diferenciações sociais e deve atender à diversidade letra B no âmbito do Sistema Nacional de Saúde se evidencia por exemplo no atendimento aos indivíduos de acordo com suas necessidades oferecendo mais a quem mais precisa e menos a quem requer menos cuidado letra C essa aqui vai até a letra E olha só para confundir na garantia de acesso e acessibilidade ao atendimento com este princípio reconhecendo as diferenças nas condições de vida e de saúde do indivíduo letra D na garantia de acesso ao atendimento primado pela integralidade em todos os níveis de atenção à saúde dos usuários e letra E a garantia do acesso ao atendimento com este princípio é dar condições de vida e saúde para todos então eu não vou passar todas as questões aqui só vou falar para você o que é equidade e vou te dar a resposta correta equidade é o seguinte equidade é você olhar para um lugar que demanda que tenha maior necessidade de ação comparada a um lugar que tem menor necessidade de ação no mesmo assunto entendeu então por exemplo aqui tem bastante mulheres mulheres não aqui tem bastante pessoas que moram no território completamente com saneamento básico muito ruim e aqui tem milhares de pessoas com saneamento básico mais ou menos razoável e você precisa agir nos dois territórios você vai demandar mais força e mais mais esforço e mais atenção primeiro nesse lugar aqui então primeiro você resolve aqui para depois você chegar aqui e se esse lugar aqui nem precisar de atendimento com relação a questões do saneamento básico você nem precisa se preocupar com isso daqui mas você vai focar aqui isso é equidade é olhar saber identificar onde mais precisa de atenção e depositar ali a sua atenção e foco e força de trabalho então a resposta correta é a letra B no âmbito do sistema nacional de saúde se evidencia por exemplo no atendimento aos indivíduos de acordo com suas necessidades oferecendo mais a quem precisa de mais e menos a quem requer menos cuidado isso é equidade tá bom o SUS ele é feito de equidade igualdade e justiça questão 9 a penúltima olha só a penúltima questão do nosso simulado de 10 Clávia era uma agente comunitária de saúde que precisava inserir em uma tabela do Word todos os dados coletados das visitas que realizou durante a semana de acordo com a solicitação da enfermeira chefe da equipe desse modo para que Flávia consiga inserir uma tabela será necessário estamos falando do documento Word não do Excel essa aqui é uma questão básica de informática cai na prova tá bom noções básicas de informática então vamos lá o que a Flávia precisa para inserir uma tabela no Word com todos os dados das visitas que ela realizou durante a semana letra A clicar no local do documento onde deverá ser inserida a tabela clicar na guia inserir em seguida no grupo ilustrações e por fim clicar em formas já vou eliminar isso aqui gente não tem ilustração ela vai botar dados então não precisa ilustrar nada tá errado não é essa daqui letra B clicar no local do documento onde deverá ser inserida a tabela clicar na guia exibição na sequência no grupo janela e por fim clicar em nova janela tá errado cadê as linhas cadê as colunas não não é aqui letra C clicar no local do documento onde deverá ser inserida a tabela clicar na guia referência na sequência no grupo citações e bibliografia e por fim clicar em inserção de citação isso daqui é quase um trabalho acadêmico ali pra quem estuda seja lá qual for a graduação tem uma disciplina no primeiro período que vai tratar disso daqui né bibliografia citação claro que não é isso daqui então a letra certa é a questão D porque olha só porque que ela é certa clicar no local do documento onde deverá ser inserida a tabela depois na guia inserir no grupo tabela clicar em tabela e em seguida arrastar para selecionar o número de linhas e de colunas desejadas a partir do momento que ela faz essa divisão de linhas e colunas ela vai então inserindo ali os resultados das suas visitas domiciliares e essa aqui é a questão número 9 resposta correta como é que você tá indo aí tá indo bem acertou alguma errou mais do que acertou tá na média ali tiraria 8 até o momento e aí diz aí pra mim aqui nos comentários enquanto a gente vai pra última questão aqui do nosso vídeo tá bom olha só questão 10 em uma visita domiciliar dona Tereza queixou-se ao agente comunitário de saúde ter notado algumas manchas esbranquiçadas em sua pele com alterações de sensibilidade hormigamentos cãibra e dormência esta paciente deve ser encaminhada para a unidade de saúde básica devido a suspeita de lembrando que o agente comunitário de saúde não faz diagnóstico tá bom mas essa pergunta aqui ela é uma pergunta fácil quando você já entende ali algumas questões a respeito dessa doença específica tá bom então vamos lá suspeita de que ranceníase letra A linfogranuloma venéreo letra B escabiose letra C toxoplasmose letra D se você percebeu uma mancha no seu corpo em que você toca e você não tem tanta sensibilidade ou tá formigando tá durmente com toda certeza é ranceníase essa é a questão correta então você já fez aqui um simulado junto comigo com 10 questões vamos corrigir para ver se a gente realmente acertou tudo olha aqui corrigir simulado vou clicar aqui e ele vai subir tudo simulado corrigido desça para baixo para verificar as suas respostas então vamos ver acertamos a número 1 acertamos a número 2 acertamos a número 3 acertamos a número 4 também a 5 a 6 a 7 a 8 a 9 e a 10 olha só acertamos tudo zeramos o game aqui vou deixar na descrição deixa eu voltar aqui para outra tela aqui vou deixar aqui na outra tela para você se quiser treinar o simulado treine faça quantas vezes você quiser está na descrição aqui do vídeo espero que você tenha muito sucesso deixa aqui nos comentários para eu saber como você foi nesse teste Léo das 10 acertei 3 das 10 acertei 5 das 10 acertei 7 das 10 acertei as 10 tirei onda boa sorte para você conta com a minha força aqui se inscreve no canal deixa seu like e segue aqui no Instagram um forte abraço para você muito sucesso você vai se dar muito bem nessa prova também um abraço gente tchau tchau